E ora boas pessoal, aqui fala ultimamente estamos com mais um vídeo, pois é mano estamos com mais um vídeo e desta vez também estamos aqui no começo de uma nova série aqui no canal. Antes de mais nada quero agradecer por o fantástico feedback que vocês deram no vídeo de loadout que eu fiz ontem e certamente que vou trazer mais vídeos porque vocês comentaram muito, vocês ajudaram-me massivamente, ajudaram-me pelo menos neste vídeo e eu estou-me a sentir bastante motivado para este novo rumo do canal. Estou aqui hoje para iniciar uma série nova em que eu vos vou ouvir falar de notícias no mundo CSGO basicamente. Eu não sei se vocês vão gostar desta série, eu espero que sim porque é uma coisa diferente, pelo menos eu acho. Alguns youtubers já fazem isto mas eu vou tentar trazer isto com maior regularidade, não sei. Não primeiro todas as semanas porque não sei se todas as semanas vai haver notícias de jeito mas esta semana certamente existem notícias mesmo de jeito para serem faladas e é isso que eu vou dizer aqui hoje. Basicamente cada vídeo eu vou tentar tratar duas notícias, não sei se haverá vídeos com mais, talvez outro só com uma depende também da complexidade e eu não vou preocupar muito acima de tudo com o tempo dos vídeos. Se ficar 5 minutos não importa, se ficar 10 também não importa. Eu ia tentar pôr imagens no fundo, imagens sobre as notícias que eu estou a falar mas eu não posso fazer isso a não ser quando é algum torneio ou coisa assim mas mesmo assim vou procurar não o fazer. Porquê? Porque simplesmente depois posso levar copyright, porque posso pôr a cara de um gajo e esse gajo pode me dar copyright e vamos não jogar pelo seguro, vamos jogar pelo seguro por uns dias 2, pronto. Mas basicamente hoje temos duas notícias, simplesmente WTF no mundo do CSGO. Para quem não conhece o Kiyoshima, ex-jogador do ZenVS, que era a minha equipa favorita há algum tempo atrás basicamente ele mudou-se de equipa. Basicamente eles falam que existiu uma quebra de relação, talvez, no ZenVS, uma coisa assim do género mas eu não aprofundei muito acerca disso, portanto também não me vou estar para aqui a inventar. Ele entrou nos Faze e para quem não sabe nos Faze o Makelele tinha saído dos Faze, que era o capitão da equipa onde joga o nosso querido Fox e é português para quem não sabe, que é uma cena fucking awesome mas todos vocês sabem, não é? Não vou ensinar nada a ninguém. E basicamente ele foi para os Faze. Esta notícia foi anunciada pelo Facebook deles e esta notícia aconteceu, tipo, bué pouco antes de eles entrarem no grupo D da Dreamec, Mestres Marlomo e isto eu estou a ler, como é óbvio que eu não sei estes nomes, mas basicamente aconteceu super pouquíssimo tempo antes de eles entrarem num torneio, começarem a disputar um torneio da Dreamec porque eles estavam com a falta de um jogador e eu até estava tipo, WTF, agora quem é que vai substituir o Makelele e fui o Kyoshima. Não sei qual é a vossa opinião acerca disto, mas eu curto bem o Kyoshima não sei o que é que vocês acham, mas eu quando via muito todos os jogos no CSGO, sempre batidá-las a ver eu gostava bem do Kyoshima, acho que ele é um jogador awesome, awesome, awesome mas pronto, deixei a vossa opinião acerca desta primeira notícia aí nos comentários a segunda notícia é a coisa tipo, que eu achei mais WTF, para quem não sabe já existem bastantes torneios profissionais para quem pensa que o CS é simplesmente uma brincadeira que o pessoal vai lá dar tipo uns tiros e ganha uns trocos, não é bem uns trocos que podemos falar, não é? Porque agora acabou de ser anunciado pela Face e tem parceria com a Twitch TV uma liga que tem como prémios 3.5 milhões de dólares eu não sei se é a melhor liga de sempre, acredito que não, mas é uma grande liga sem dúvida alguma ainda agora a última, a MLG, teve um prémio para o primeiro lugar de 500 mil euros acho que foi assim, mas acho que só tinha um milhão de dólares 500 mil dólares, digo eu, e acho que só tinha um milhão de dólares como prémio, portanto mas de qualquer das maneiras esses 3 milhões e meio de dólares vão ser distribuídos por duas seasons exatamente, vai ser um torneio que vai ter duas seasons e também vai incluir as deslocações das equipas e as estadias e essas coisas portanto, pronto, não sei quanto é que será o valor real em prémios só de vitória de jogos e etc mas já estão confirmadas algumas equipas ainda não estão confirmadas as equipas convidadas todas pelo menos na altura que eu estou a fazer este vídeo não estão as equipas convidadas, ou seja, que não vão jogar qualifiers está aqui confirmado que os Mausports, os G2 que são as mais conhecidas que vocês vão conhecer depois também os Selfass e os Spile que são equipas norte-americanas basicamente vão jogar também, vão jogar os qualificadores ou seja, não vão passar diretamente vão ter de jogar os qualificadores para quem não sabe, basicamente isto é assim nesse sistema que ocorre, todos os torneios têm espaço sempre para qualificadores simplesmente eles já estão convidados para as semifinais dos qualificadores mas vai haver outras equipas que vêm do nada que vão entrar na ronda onde é bota fora estão a ver, ganham ou perdem e basicamente nessa ronda de bota fora também estão os Hellraiser os SK, os Gambit, os AGG, os Winterfox, Ecofox, Obey Alliance e Kona, e o Kona está aqui ao fim não, mas basicamente estas equipas aqui vão jogar tipo uma cena de bota fora quem ganhar fica quem perder a base basicamente, acho que me faço entender e outras mais equipas que provavelmente não estão aqui acho que é uma cena super awesome e depois também isto fala aqui que vão existir duas divisões como é óbvio e depois, que é como sempre uma Winner Bracklet e uma Loser Bracklet que é tipo quem perde uma vez, não pode continuar a não ser que seja nos qualifiers se for nos qualifiers, Asterino mas basicamente estas duas equipas depois vão se encontrar num evento que não vai ser online, vai ser tipo mesmo num palco com uma cena baddafist, como existe sempre e bom disputar a final e pronto acho que é uma cena fucking awesome e isto, temos um jogo já anunciado pelo menos quando não teria que conseguir ver só temos um jogo já anunciado para isto que é o Fnatic Dignitas que é uma cena mano, é um jogo que promete apesar dos Fnatic estarem em muito melhor forma do que os Dignitas também não estão na sua melhor forma de sempre ainda por cima agora a jogar sem o Wolfmeister mas pronto, vamos ver também o que é que o substituto dele faz eu não vou falar muito disto porque eu também não abordei isto noutro vídeo, para quem não sabe o Wolfmeister tem uma lesão no pulso e vai estar há alguns meses sem poder jogar e etc, etc eu vou deixar o link para as notícias aí na descrição se puderem encontrar se conseguirem encontrar, neste caso se vocês quiserem sintam-se à vontade para consultar porque certamente lá explica melhor do que eu explicarei porque eu tento dizer as minhas cenas e às vezes não sei assim tão certo quanto isso mas espero não ter passado nenhuma mentira e espero acima de tudo que vocês tenham gostado peço desculpa pelo vídeo ser mais pequeno mas este vídeo, como é óbvio, eu não vou conseguir controlar o tempo depende do que eu saiba das notícias e das informações que existam mas como é uma coisa, tipo, muito dinheiro que estamos a falar e estamos a falar também de uma coisa interessante que foi a entrada que a Oshima nos fez acho que valou a pena mas pronto, é basicamente isso espero sinceramente que vocês tenham gostado se gostaram já sabem não se esqueçam de deixar o vosso mega gosto digam se gostam deste tipo de vídeos e eu informar de coisas que tenham sucedido no mundo do CS acho que é uma coisa fixe porque também não sei se é só jogar, 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 jogar mas é basicamente isso, mano, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso fucking gosto até o próximo vídeo, daqui a pouco, mate e fui E aí E aí E aí Obrigado.